Em Curitiba, uma das cidades-sede da Copa do Mundo, um projeto está atraindo os turistas. Os restaurantes, além de servir boa comida, estão funcionando como pontos de informações para quem foi conferir a festa do Mundial na capital paranaense. Veja na reportagem de Leandro Alarcon. Uma cidade cheia de orgulho. Afinal, ser sede de Copa do Mundo não é para qualquer um. E para receber bem os cerca de 160 mil torcedores esperados por Curitiba para acompanhar os Jogos do Mundial, a cidade preparou um projeto que transforma restaurantes em pontos de informação ao turista. Onde tem esse símbolo, significa que o local está preparado para servir também informação aos turistas. Acho muito interessante uma ajuda turística, entre aspas, uma ajuda turística nos restaurantes e bares. porque os turistas não vão ficar só na rua. Eles não têm possibilidade de ficar só na rua. Eles têm outras opções para fazer, como comer, hospedagem. Hoje a gente tem uma carência no Brasil que é o idioma. Então o turista, quando chega no Brasil, ele tem dificuldade em se orientar, buscar lugares, alternativas. E geralmente num restaurante, num hotel, existem pessoas que falam o idioma, falam inglês pelo menos. Qualquer turista que vier acessar aqui as nossas dependências, for comer aqui ou fazer algum tipo de happy hour e quiser alguma outra informação turística, nós estamos aptos a dar a eles também. Também faz parte do projeto a campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Além disso, cerca de 700 pessoas se ofereceram para participar do programa Brasil Voluntário do Governo Federal. Eles ficam em pontos estratégicos da cidade para informar e auxiliar torcedores e turistas. Um dos lugares onde os voluntários estão atuando é aqui na FanFest, uma grande área montada pela FIFA para quem quer assistir o jogo, mas não conseguiu ingresso para ir ao estádio. Todos movidos pelo desejo de receber bem o turista. Nós não somos um país só de Copa, nós somos um país de turismo em geral. A gente tem uma cidade muito organizada, muito limpa, e o Curitiba está querendo mostrar que a gente sabe receber bem os turistas até para depois eles voltarem. O torcedor de Equador gostou da recepção. É espetacular, espero que este ano seja de êxitos e que consiga o outro campeonato para o Mundial. Brasil é uma seleção histórica que sempre ganou e sempre os latino-americanos estamos com o Brasil.